O que é o cristianismo relacional? O cristianismo é relacionamento e é o fruto desse relacionamento que se manifesta nas nossas vidas e que nos faz ter um testemunho diferente, uma ação diferente, uma forma de viver diferente. Nós podemos aprender comportamentos, certo? Nós podemos, na vida de um filho, nós podemos ensiná-los, ensiná-los e dar-lhes pontos de sabedoria e formá-los na forma de pensar, mas aquilo que verdadeiramente vai moldar os seus corações é o nosso amor por eles. É os abraços que demos, é os beijinhos que demos, é o cuidado que tivemos, o levá-los à escola, o agarrar quando eles estavam doentes, o cuidar deles, seja com os filhos, seja com quem quer que seja. Ou seja, aquilo que realmente transforma a vida de uma pessoa e que faz com que depois tudo o resto se enquadre e faça sentido é o relacionamento. Porque filhos, muitas vezes, que foram ensinados e só ensinados e não tiveram proximidade nem relação com os seus pais, em termos de se sentirem-se amados incondicionalmente, crescem, muitas vezes, ao contrário de tudo aquilo que lhes foi ensinado, ou então vivem tudo aquilo que lhes foi ensinado, mas debaixo de uma escravidão da alma e da sua emoção, que os não deixa ser felizes nem encontrarem-se a si próprios. Então estamos a falar aqui sobre relacionamento e temos falado sobre, quando eu tenho um bom relacionamento com Deus, logicamente eu terei também bom relacionamento com os outros. E tudo aquilo, na verdade, que a palavra de Deus nos diz e já falámos sobre os 10 mandamentos, incide sobre isso. A forma como eu me relaciono com Deus e a forma como eu me relaciono com os outros. Mas há algo que fica aqui pelo meio e o que fica aqui pelo meio é a forma como eu me relaciono comigo mesmo. E há às vezes aqui é que a porca torce o rabo, a porca, o resto dos animais todos, o cão, o cão-guru, que é um cão-líder, como vocês sabem, o cão-guru. Porque viram um cão-guru de turbante? É o cão que é guru, é líder espiritual dos outros. E ficamos no meio, porque às vezes até conseguimos perceber Deus e encontrar nele e sem dúvida que Deus nos cura e Deus nos leva também a esse equilíbrio interior e essa aprendizagem sobre como nos relacionarmos connosco próprios. E podemos muitas vezes aprender, ah, porque a Bíblia diz que eu devo comportar-me desta maneira com o meu irmão, então eu vou tentar fazer isso. Mas às vezes, mesmo conseguindo, parece que nestes dois lados, funcionarmos mais ou menos de forma correta, interiormente, às vezes estamos todos em disfunção. E acho que aí a religião, no sentido mais ortodoxo, não é ortodoxo, é mais afastada até daquilo que é a pureza do Evangelho, não ajudou grande parte das gerações da qual eu fiz parte a amar-se a si próprio, a aceitar-se a si próprio, e a ser misericordioso e compassivo consigo próprio, nas suas fraquezas, nas suas imperfeições e até no reconhecimento das suas capacidades. Porque fomos ensinados a que não devemos reconhecer as nossas capacidades, porque isso é falta de humildade. E fomos ensinados a passar a vida a olhar para nós, para os lados negativos, porque somos miseráveis pecadores. Porque somos gente que nada merece, e que nada é digno, e passamos depois, a partir daí, a ter uma relação com Deus e com os outros, sempre limitada pela forma como nos relacionamos connosco próprios. E deixe-me dizer, se há uma coisa que Deus quer fazer, e é prioritário acontecer na nossa vida, é amar-nos ao ponto de tal maneira que aprendemos de forma descomplicada e descomplexada, a relacionarmos connosco próprios. A percebermos que a nossa maturidade não está no comportamento que temos com os outros, porque nós julgamos aquela pessoa muito madura, é muito madura porque tem uma forma de estar, e até diz coisas bem maduras, mas às vezes interiormente há uma imaturidade mental, de pensamentos, e uma imaturidade emocional, porque não consegue lidar com a sua diferença, com as suas imperfeições, com as suas limitações, amém? E muitas vezes nem consegue lidar até com o seu potencial, porque assim que assume que é bom em alguma área da vida, automaticamente começa lá aquela voz a dizer, é pá, cuidado, isso és tu que estás a ser orgulhoso, cuidado com a soberba, cuidado com não sei o quê, e muitas vezes passamos a vida a não celebrarmos os dons que Deus nos deu, porque temos medo de sermos orgulhosos. E isso às vezes até se transmite até para a vivência da própria igreja, não somos usados nos dons, não arriscamos, não ousamos, e a fé, meus irmãos, é alguma coisa que nos deve levar em ousadia, para aquilo que muitas vezes é impossível para nós fazermos, mas a fé não é para ficarmos na nossa impossibilidade, na nossa limitação humana, mas é para nos levar para a ilimitação de Deus. E muitas vezes nós não o conseguimos fazer, porque, porque, não sabemos como lidar connosco próprios. E a semana passada nós falámos acerca do facto que muitas vezes somos conduzidos por estações de solidão, e usámos o exemplo de Paulo quando estava na prisão, estações que todos nós passamos, em que a solidão não é medida pelo número de pessoas que estão ao nosso redor, mas é medida pela forma como nos sentimos cá dentro. É medida pela forma como nós atravessamos o momento da nossa vida, em que de repente sentimos sozinhos, e mesmo que conseguíssemos explicar aos outros aquilo que sentimos e estamos a passar, não haveria palavras que conseguissem fazer o outro entender, porque são processos muito pessoais com Deus. E Deus usa e permite essas estações da nossa vida, que nós não podemos impedir que elas venham, assim como nós não conseguimos alterar as estações da natureza, apesar de que elas já não estão lá a grande coisa, não é? Não podemos alterar essas estações, elas vêm uma após outra, e por vezes somos levados a estações em que nos vemos sozinhos, e nos vemos sozinhos interiormente para quê? Para que possamos olhar para nós próprios, aceitarmos a nós próprios, certo? Valorizar-nos a nós próprios, amém? E por sua vez, sairmos dessa estação mais fortes, mais estáveis, e sabendo melhor quem nós somos. E quando isso acontece, nós crescemos no relacionamento, porque acho que muitas vezes o cristianismo nos levou, quando Jesus diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, Deus não está a dizer negar-se a si mesmo, no sentido de negar-se quem tu és. Isso era uma loucura. Jesus não poderia ter vindo até nós, amando-nos tal e qual como nós éramos, certo? E veio até nós, e amando-nos tal e qual como nós éramos, e ele veio para nos salvar, nos curar, nos libertar das coisas que nos impedem de ser quem nós somos, e para as quais ele nos criou. E depois dizemos assim, Agora, se queres vir atrás de mim, tu não podes ser quem tu és. E isto é uma má interpretação. Jesus nunca disse que nós temos que deixar de ser quem somos. Jesus disse, vai haver alturas, e deve haver alturas, em que por amor, e por perceberes que há alturas que aquilo que precisas de fazer não é uma coisa confortável para tu fazeres, tu vais-te negar a ti próprio. Tu vais-te negar à tua carne, à sua vontade, vais-te negar às tuas emoções, à tua vontade. Mas isso é um processo de seguimento, de crescimento e desenvolvimento natural num relacionamento com Jesus. Jesus não veio para que eu me sentisse mal, por quem eu sou enquanto pessoa. E nós enquanto pessoas, todos nós aqui, somos diferentes em muitas coisas. Apesar de eu achar que nós somos mais diferentes naquilo que não se vê do que naquilo que se tem visto. Porque nós temos escondido a nossa diferença. Porque temos medo de sermos diferentes. Porque alguma coisa, alguém, algo no processo da minha mente e do meu coração me ensinou, me fez crer que aquilo que eu sou não é bom, não é perfeito. E estou no negócio, e às vezes estou neste negócio mais por receio de ir parar ao inferno do que por amar a Jesus. Não deixem-me dizer, se essa for a nossa vida, nós já estamos a viver o inferno. Não é? Deixem-me dizer isto assim, de forma mesmo grossa. Há gente que crê em Deus, ama em Deus, mas vive como se estivesse no inferno. Porque vive em tormento, em angústia, em insatisfação constante. E eu não estou a falar, às vezes, de questões emocionais, psicológicas, que surgem pontualmente na vida das pessoas, mas estamos a falar de mentalidades, estamos a falar de forma de pensar, estamos a falar da incapacidade que nos foi muitas vezes tirada, de nós olharmos para dentro de nós e dizemos assim, isto é quem eu sou. E é quem eu sou que eu ofereço a Jesus. Jesus, eu sou um gana malandro. Jesus, eu tenho esta área de caráter assim, tu sabes, mas olha, é assim que eu estou. Nem Jesus queria de outra maneira. Jesus nunca quis que as pessoas viessem a ele de uma forma que não fossem eles próprios, da forma como estavam e com aquilo que tinham. Salvação, usando essa expressão, relacionamento com Deus, eu vi ter com Jesus e dizer assim, Jesus, eis-me aqui. A minha vida eu rendo. Tu te ofereceste tal e qual como tu eras. E eu quero-me oferecer tal e qual como eu sou. E quando eu encaixo isto dentro de mim, eu consigo-me relacionar comigo mesmo. E se eu me relaciono comigo, já temos falado aqui de várias coisas que nos devem ajudar e muitas vezes pensamos nisso apenas na forma como nos relacionamos com os outros. Quando falámos acerca dos temperamentos, há um tempo atrás, os temperamentos, o estudo dos temperamentos, a percepção de percebermos os temperamentos, acima de tudo, é para que nós nos possamos entender a nós próprios e possamos relacionar-nos bem connosco próprios de acordo com o nosso próprio pensamento e temperamento. Amém? E quando eu consigo perceber quem eu sou e lidar com aquilo que eu sou, eu sou livre para me relacionar com os outros. Jesus quer que tu olhes para ti mesmo. E há muita gente, eu conheço tantos cristãos que têm medo de olhar e às vezes pode ser demolidor. Às vezes nós temos medo de olhar para dentro de nós porque nós próprios criamos uma imagem que não é real acerca de nós próprios. E quando às vezes olhamos bem no fundo de nós próprios, nós recusamos lidar com aquilo que vemos. Deixe-me dizer que o que está errado não é aquilo que está dentro de nós. Foi a imagem que nós criamos de um ser que não somos nós. Até faz verso. Isto dava aqui para um rap se estivesse aqui o Gonçalo. Já nem consigo dizer outra vez. Então quando olhamos para dentro de nós e percebemos quem nós somos, percebemos o nosso potencial, as nossas limitações, diga comigo, as nossas limitações, as nossas fragilidades, só... Dêem-me comigo, as nossas fragilidades. A nossa malandragem, também a temos, todos nós somos malandros em algumas áreas. Quando olhamos para dentro de nós, nós sabemos como gerir e relacionarmos com isso. Eu sei quem eu sou, eu sei como é que eu reajo diante de determinados desafios ou provocações. Eu sei qual é as áreas fracas da minha vida e a gente um dia deste vamos falar sobre isso. A palavra de Deus fala-nos sobre iniquidade, transgressão e pecado. Não são a mesma coisa. Todos nós, deixem-me dizer uma coisa, todos nós temos iniquidades dentro de nós. O que é que são iniquidades? São inclinações, tendências, fraquezas, quase que compulsivas, que podem ser várias coisas. Certo? Todos nós temos essas visitações, essas visitações, essas... essas... essas que? Iniquidades. E Deus diz lá que Ele visitará as iniquidades até várias gerações. A mentalidade do já estás a levar com ela é Deus visita as nossas iniquidades para nos bater, para nos castigar, para nos... para nos fazer alguma coisa, para ver se a gente aprende, para ver se a gente se arrepende das nossas iniquidades. Deixe-me dizer que as iniquidades em nós são fragilidades do nosso caráter, da nossa vida, que não são que fazem parte de quem nós somos e Deus visita-nos nas nossas fragilidades não para nos castigar ou para nos fazer sentir mal, mas para ser graça no meio das nossas fraquezas. É quase como aquela imagem de Paulo... Olha, ainda não preguei nada do que está aqui. É quase como aquela imagem de Paulo quando ele dizia eu tenho... há um espinho na carne, há uma coisa, há um demónio que sempre que eu vou a qualquer lado ele aparece e ele me atinge e ele dizia eu já orei duas ou três vezes a Deus e pedi para que Deus me afastasse disso e eu acho que este demónio era um demónio que era assim Paulo, não sei se pela sua maneira de ser também, onde ele chegava o pessoal não gostava dele. Levava grandes enxertos de areia, ia parar à prisão, batiam nele, chicoteavam, não sei o que, ele já disse, Deus, já estou fartinho, não é preciso de enxertar-se a tua palavra em mim dessa maneira, fala com a mansidão porque ele levou a enxertos da empreitada. E ele dizia Deus, e vemos Deus responder o seguinte, olha, não te vou tirar isso, mas eu vou ser graça no meio da tua fragilidade. É um pouco como isso, é como se todos nós tivéssemos um espinho na carne, é como se todos nós tivéssemos uma área, é como se não, é mesmo. e todos nós temos inclinações interiores que às vezes vêm de família, outras que nós criamos, olha, eu vou dizer, não vou, calma, eu começo-me a lançar depois, certo? Iniquidades são fragilidades do nosso caráter, da nossa alma, há coisas que são alteradas pela renovação da mente, outras são alteradas pela intervenção do Espírito Santo em nós, mas há outras que elas irão permanecer na nossa vida para que a gente possa permanecer naquele que aceita, que abraça, que ajuda e nos acolhe e nos sustenta e nos faz lembrar que nós não estamos nisto porque somos bons, nós estamos nisto porque ele é mais do que bom. E quando a gente percebe isso no nosso relacionamento e na nossa posição com Cristo Jesus, nós podemos olhar no espelho, podemos olhar para dentro de nós e perceber aquelas coisas em nós que às vezes nós escondemos por vergonha, por medo, por sentimentos de culpa, por coisas, por coisas que passam na nossa mente, que nós não temos coragem de dizer a ninguém, muito menos no meio cristão. Mas elas estão lá e Deus conhece e Deus ainda continua a dizer tu és meu e nós dizemos e eu sou teu Senhor. Esta é a minha fraqueza, esta é a minha fragilidade. Ou então eu tenho este este potencial, eu tenho esta capacidade e isto está tão entranhado não apenas às vezes na mentalidade cristã como na mentalidade muitos de nós somos frutos e nós estamos aqui a criticar. Era o conhecimento que havia. nós somos o resultado de uma educação em que sempre que nós tínhamos um sonho ou falávamos em ser alguma coisa nos davam para trás. Nós dizíamos assim eu quero ser eu vou ser astronauta. E a única coisa que nos davam de encorajamento era dar-nos com um pau na cabeça para a gente ver estrelas. Ai, só da lei. Certo? É a vida, a vida foi assim. Não tem mal nenhum, aconteceu, cada um tem a sua história, tem o seu processo mas hoje somos nós e se há a única coisa que nós temos na vida somos nós próprios e Deus. Até mesmo nós, aqueles que somos casados nós não podemos dizer eu tenho uma mulher ela não é a minha propriedade. Certo? É um sistema leasing. Não é? Isto é uma compra a leasing. Não é? Compra a longo prazo. Eventualmente só quando nós morre é que recebe o residual, o valor residual. Então onde é que está o valor residual do teu marido? Olha, está lá no pote em casa. Não, estou a brincar. Mas na verdade nosso, nosso mesmo. O que é que nós temos na vida mesmo nós? Somos nós próprios. e Deus. E temos, e é nosso Deus porque ele cedeu, porque ele se entregou e ele disse, porque ele pegou em nós e meteu-nos dentro dele. Passámos a ser um. E isto, meus irmãos, deve trazer paz, deve trazer estabilidade, deve trazer segurança aos nossos corações para nós enfrentarmos e lidarmos a nossa realidade interior. E se há aquela área complicada com a qual nós lutamos e batalhamos ao longo da vida que são questões interiores, vamos perceber isso como uma fragilidade, uma limitação, uma vulnerabilidade da nossa vida e aquilo que isso deve fazer não é levar-nos a afastar de Deus, levar-nos a olhar para nós próprios e rejeitar-nos a nós mesmos, mas deve-nos levar para aquele que apesar das nossas fragilidades, para além das nossas iniquidades, ele visita-nos para dizer assim, tu és meu e eu sou teu. E eu estou aqui para te dar força para vencer-te essa vulnerabilidade e essa fragilidade. Deixem-me dizer que quando Jesus nos ensinou a vigiar e a orar, nós todos pensamos apenas nas... porque... Isto é tão engraçado. Nós pensamos logo, pronto, eu faço dieta, vou fazer dieta e naquele dia um irmão chega-me lá à casa e oferece-me um leitão assado e nós dizemos, isto é uma tentação. Eu estou gordo, ou tenho diabetes e eu decido não vou comer mais doces e aparece uma pessoa à minha frente e oferece-me um barro de chocolate, não é uma barra, é um barro de chocolate e a gente dá uma tentação para trás de mim a nanás. Já o ananás também é muito doce, já agora. Se for abacaxi ainda se sabe. Mas faz bem. E nós normalmente pensamos na tentação como estas coisas pontuais. Podem ser tentações. Aliás, normalmente basta a gente tomar uma determinação na nossa vida que vai surgir coisas que nos tentam adistir ou mudar de direção. Mas isso é limpinho, não é? A partir da manhã vão levantar todos os dias mais cedo. Dá um sono se o irmão está a dormir mal é só dizer em voz alta amanhã vão levantar de madrugada para orar. Vai ver que dormo a noite inteira. Certo? Melhor mesmo é dizer assim a partir da manhã vou começar a engordar. Que é para começar a emagrecer. E nós achamos que esta tentação que Jesus ensina a orar e vigiar para não cair-se em tentação e que a tentação que Jesus ensina na oração do Pai Nosso livra-nos de cair na tentação. Certo? Guarda-nos do mal livra-nos da tentação. Não é que Deus não nos tira da tentação porque Jesus disse orem para que não caiam na tentação. Ele não está a dizer que nos livra de sermos tentados ele diz que nos sustenta e nos protege no momento da tentação. Que tentações são estas? Aquilo que persistentemente dentro de nós é um gigante que nós por nós próprios não conseguimos derrotar. E quando nós percebemos isto nós entramos num relacionamento tranquilo com Deus e entramos num relacionamento tranquilo com nós próprios. Davi ele falava muito com ele próprio. Quem o visse dizia que ele era esquizofrénico. Não sei se é por isso que agora é raro ver cristãos orarem em voz alta. Mas Davi ele às vezes olhava para si e dizia assim opa ô alma porquê que estás perturbada? Estás-te a passar? Ô alma ou emoções ou pensamentos tu hoje estás como uma criança desmamada. Vamos lá aqui a estar aí a cena. vamos lá e trazer sossego. Ô alma porquê que estás a pensar desta maneira pá? Tu sabes muito bem quem é o teu Deus e Davi tinha este relacionamento com ele próprio sabe porquê? Porque ele relacionava-se bem com ele próprio relacionava-se tão bem com ele próprio que quando ele tinha as maiores vitórias ele corria para a presença de Deus e celebrava e dançava e fazia festa e quando fazia borradas todo o tamanho e aborradas com ó e filas grandes graves e sérias Davi corria na mesma para quem curava a sua vida para quem perdoava as suas falhas as suas iniquidades as suas transgressões os seus pecados Deus corria para ele sabe porquê? porque ele tinha uma relação saudável com ele próprio e ter uma relação saudável com nós próprios não quer dizer que em momentos em terminados momentos não vamos fazer aquilo que não deveríamos ou que não era bom fazermos mas temos a capacidade de ultrapassar fraquezas fragilidades sabe porquê? porque se Deus que é Deus não lança em rosto quem sou eu para não lançar para lançar em rosto a minha vida Salmão diz no provérbio 16-32 vou só aqui ler alguns versículos porque sinceramente acho que já não vou pregar mais nada do que está aqui diz assim melhor é o longânimo do que o valente e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade Davi Salmão estava aqui a dizer que melhor é aquele que tem a capacidade de se manter animado por longo tempo porque longo ânimo é isso do que aquele que leva tudo à frente e isto é uma questão de relacionamento pessoal não é? a capacidade eu sei como é que eu sou eu sei que pá eu até os como eu vou virar isto tudo a ver se eu vou fazer isto tudo eu vou resolver isto eu vou meter as mãos nestas coisas eu vou resolver tudo à minha maneira e Deus está aqui a dizer através de Salmão olha mas se tu tiveres um bom relacionamento contigo próprio e governares gerires bem o teu interior tu vais ser mais valente do que aquilo que é valente porque a tua força está na tua capacidade de manteres um coração manteres as tuas emoções manteres os teus pensamentos manteres o teu interior dominado é melhor do que governar uma cidade portanto não se candidatem a presidente da câmara candidatem-se a governadores da vossa alma na outra versão diz muito melhor é o homem paciente que o guerreiro mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar uma cidade e nós procuramos às vezes pensamos que isto é apenas uma questão espiritual ai Deus ajuda Deus ajuda e Deus ajuda mas ajuda-nos a partir do momento em que nós percebemos quem somos as nossas tendências os nossos ímpetos as nossas fragilidades a nossa personalidade as nossas capacidades e gerimos isso melhor do que nada melhor é o que governa o seu espírito que toma uma cidade já lemos acerca disso provérbios 25-28 diz também como uma cidade derribada que não tem muros assim é o homem que não pode conter o seu espírito na outra versão diz uma cidade aberta sem muralhas tal é o homem sem autocontrole e deixem-me dizer que estas coisas não é uma questão de religiosidade isto não é uma coisa tem que fazer isto isto é certo ou isto é errado isto tem a ver meus irmãos com eu sei quem eu sou eu sei como reajo eu sei que tipo de pensamentos disparam em mim eu sei que por força de alguma situação eu sei as situações em que o medo salta cá para fora em que fico super ansioso ou fico inseguro eu sei muito bem a minha tendência em falar demais eu tenho uma pessoa na família que a maior fragilidade dele é não respeitar o espaço dos outros mas dar opiniões que ninguém lhe pediu ao fim de 5 minutos de estar a falar com uma pessoa já lhe está a dizer o que é que ela tem que fazer com a vida dela e ele faz aquilo naturalmente e acaba por intrometer-se num espaço que deve ser pessoal e privado e que eventualmente só à medida que lhe for sendo dado espaço é que a pessoa vai avançando é assim que eu vejo as relações também e já falámos acerca disso várias vezes e isso já lhe causou muitos problemas é a área frágil é uma tendência de onde é que ela veio não sei que eu até nem falo nada então não sei se é de família não, mas habitualmente sou uma pessoa mais calada até então estamos a falar de de coisas que em nós elas só vão ser só se consegue lidar com elas relacionarmos com elas quando olhamos para elas de forma despertenciosa descomplexada sem problemas e olhamos para eles isto é a minha realidade esta é a minha tendência certo? fisicamente há aqueles que metem os pés para dentro não é? ou os joelhos para dentro por exemplo a minha família do lado do meu pai nós tendemos a meter os joelhinhos para dentro já o Luís também é a mesma coisa só que ele tem perna grossa não é agora? não se nota tanto é uma tendência que nós temos fisicamente correto? ou não? a minha tendência do lado da minha mãe era que fôssemos todos gordos e anafados minha mãe era baixinha forte a família a minha avó também baixinha e forte aquilo parecia os ovos da Páscoa eu tinha eu tinha um padrinho que era tio-avô que ele era tão gorducho tão gorducho ele era baixinho 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 não sei da altura talvez da Marta ou mais baixinho do que tu ele pesava aí 130 ou 140 quilos ele parecia mesmo um farro BRG para quem tem aqueles ovos os ovos farro BRG com perninhas muita gorda as pernas dele já arqueavam porque ele o que ele fazia era no verão mandava a vida a terra aos presuntos os salpicões os garrafões de vinho atafulhava à despensa e depois no inverno era como à formiguinha sentavas era comer e beber comer e comer e a nossa tendência física é uma fragilidade ok? genética seja o que for ora se eu sei que tenho esta tendência eu tenho que aceitá-la é a minha realidade certo? te dou um exemplo prático eu lembro-me de ir ao pediatra quando era miúdo e o pediatra dizer à minha mãe eu estava lá eu disse olha o Luís ele tem um metabolismo que até dá água se houver alguma coisa para ir buscar o organismo dele vai lá buscar e eu disse olha o brigadinho eu gosto de comer e gosto de saborear as coisas até a água me faz engordar certo? é a minha tendência e demorou 50 e tal anos para eu começar a dizer assim vamos lá trabalhar esta iniquidade vamos lá trabalhar esta tendência vamos lá trabalhar essa fragilidade amém? e sabe nós só conseguimos lidar com essas coisas assim descontraidamente quando nós aceitamos ok isto é o que é não há como fazer ok vamos trabalhar ai mete-se os joelhos para dentro pronto vou comprar uns sapatos vou andar com um andaima entre as pernas para ver se em direto aos ossos ai eu tenho tenho uma cabeça grande pronto o que é que eu tenho de fazer olha vou comprar um toldo em vez de comprar um chapéu temos que aceitar passa por aqui estamos a falar no sentido físico no sentido emocional mental espiritual somos exatamente iguais temos características próprias únicas e algumas delas são vulnerabilidades são fragilidades mas Deus Ele está presente para que nós aceitemos o seu cuidado aceitemos a sua graça aceitemos o seu amor e possamos no dia a dia e por isso é que às vezes surge as tais situações da solidão em que Deus disse ok andas muito atarefado andas a correr andas distraído com tanta coisa está na hora de nos sentarmos aqui os dois e tu olhares de novo para dentro de ti e aprendermos a lidar se calhar há aqui uma área que nem te apercebeste mas ela governa a tua vida e tu precisas de governar a tua és tu que tens que governar és tu que tens que gerir as tuas emoções e nos diferentes temperamentos encontramos essas características que podem ser fragilidades um sanguíneo pode ser uma pessoa que não tem controle na sua boca quando abre a boca aquilo é festa é emoção é paixão e não sei o que não sei o que mais se for o colérico o colérico por exemplo tem várias fragilidades que ao mesmo tempo são força aquilo vai tudo à frente dele são pessoas extremamente determinadas é como eu quero em mais nada mas também quando abrem a boca aquilo matam tudo à frente deles no colérico tem muita dificuldade não pode melhorar pode mas tem que aprender a gerir aquilo tem que reconhecer isso como uma coisa boa a sua determinação e persistência é alguém que consegue os grandes líderes conseguem muitas vezes ter esse temperamento colérico mas se querem continuar a ser líderes tem que ter cuidado com a forma como falam com os outros o melancólico tem a fragilidade de ser levado a momentos de muita tristeza de ficarem encravados num sistema de pensamento em que aliás voltas de desafio ficam deprimidos é uma fragilidade é uma fragilidade que se tem que reconhecer aceitar e dizer assim Deus ajuda-me aqui mas isto é quem eu sou eu não vivo complexado com isso e o fleumático precisa de um par de estalos para acordar o fleumático é aquele que parece que nunca reage não, não ele reage a vida dele é também interior não evidencia grandes emoções mas se calhar precisa de estimular essa parte amém? vamos a falar disto então quando nós falamos sobre governarmos o nosso espírito falamos sobre relacionamento connosco próprios e relacionamento connosco próprios é termos noção quem somos dos nossos pontos fortes dos nossos pontos menos fortes daquelas coisas que têm governado meus irmãos nós só tiramos poder às coisas que nos têm governado quando nós as aceitamos e tornamos os nossos súbditos e Jesus está lá para estabelecer o seu governo e a sua autoridade sobre isso amém? e há coisas que se calhar começa começa por perdermos medo de expressarmos de as verbalizarmos de chorarmos por elas de lidarmos com elas de frente amém? é importante o bom relacionamento connosco próprios porque na maioria das vezes nós não somos derrotados pelos inimigos exteriores nós somos derrotados pelos inimigos interiores e por isso eu sempre disse que as nossas vitórias exteriores elas vêm a partir da nossa vitória interior e deixe-me dizer porque nós fomos ensinados assim e é uma realidade mas o nosso maior adversário não é o Santo Anás o caro-cará sanguinolento mundo de vaca munheca nosso maior adversário ele é adversário e ele vem e explora as nossas vulnerabilidades e fragilidades de caráter emocionais e mentais ele usa isso agora pergunto como é que ele poderá fazer isso se eu estiver bem consciente de quem sou e eu estiver a gerir bem com a graça de Deus as minhas fragilidades ele virá para fazer para puxar os cordelinhos para nos tentar levar a fazer coisas a gente só tem que dizer vai dar bem ao cão porque nós sabemos quem somos agora quando recusamos lidar com a nossa própria vida então alguém vai lidar com isso e quando damos por isso estamos a ser dominados influenciados por outros deixe-me dizer que o nosso maior colaborador o nosso maior encorajador e o nosso maior adversário é o nosso mundo interior eu tenho lido e vou terminar tenho visto vários vários extremos na vida das pessoas tenho visto pessoas que são consumidas por culpa condenação por um senso de sei lá de indignidade de merecimento vou falar em cristãos e não é só uma questão de ensino religioso é uma questão da forma como se vêem a si próprios e depois temos aqui outros que não querem pensar no assunto e saltam para o outro extremo vale tudo menos tirar olhos recusam sequer a lidar com essa questão nem querem pensar nisso não querem confrontar e dão liberdade a tudo deixe-me dizer que entre estas duas situações há um ponto de equilíbrio ponto de equilíbrio em que eu digo assim ok Jesus tu aceitas-me tal e qual como eu sou tu amas-me tal e qual como eu sou e como estou esse é o ponto de partida para transformação este é o ponto de partida para o relacionamento sabe que o verdadeiro amor para mim ou os outros não sei para mim amor tem que estar baseado em verdade senão não é verdadeiro amor certo? eu não porque se eu amar a Marta com base numa falsa imagem que ela me dê então já não é amor não é verdadeiro amor e ela sabe que não é verdadeiramente amada porque ela sabe que eu não a conheço eu estou a amar aquilo que ela projeta para mim aquilo que ela me permite ver alguém percebe o que eu estou a dizer? e cada vez mais eu acredito que o propósito de Deus e o futuro o futuro sempre foi o passado, o presente e o futuro está baseado nisso o verdadeiro amor começa em primeiro lugar por me aceitar a mim mesmo amar-me a mim mesmo olhar para mim como Deus olha para mim não desviando Jesus não desviou os seus olhos de mim da minha vida nunca desviou nem por causa das minhas imperfeições ele não desviou o olhar aliás ele olhou tanto para mim tanto para mim tanto para mim que se encheu de amor e compaixão e disse eu tenho que ir lá salvar aquele gajo que esta ideia religiosa não nem vê-los pecadores nem vê-los fui ao médico e ele disse para não ver pecadores na Vasco Santana vim nem vê-lo nada disso olhar para nós como Jesus nos olha ele olha-nos com amor com compaixão e com isso eu estou aqui pai eu vou-te ajudar eu vou estar contigo em toda a tua caminhada mesmo nas tuas áreas fragilizadas e vulneráveis eu estou aqui e nós começamos a olhar para nós dessa maneira quando começamos a olhar para nós e começamos a sentir-nos bem na nossa pele nós deixamos ter medo de revelar quem nós somos e quando nós deixamos ter medo de revelar quem nós somos nós começamos a sentir livres e começamos a sentir-nos verdadeiramente amados porque o outro está a amar uma coisa que é autêntica o outro está a amar o meu pior e o meu melhor o outro ama-me em todo o tempo ele sabe quais são as minhas fragilidades e ele neste caso a Marta que conhece as minhas fragilidades diz assim para a Luís bora lá vamos orar ou então vamos ali ver um copo vamos conversar ou ainda uma palavra de encorajamento e entretanto eu conheço a Marta que é forte na área em que eu sou frágil mas ela é mais frágil noutras áreas em que eu sou forte e então o corpo de Cristo acontece porque cristianismo é relacionamento com Deus uns com os outros mas sobretudo com nós próprios e nós precisamos porque isso é libertador Jesus disse conhecereis a verdade e a verdade vos li libertará só a verdade quem somos nos liberta a nós próprios e acabará por libertar os outros e só li os versículos bíblicos mas acho que disse aqui o que Deus queria dizer esta manhã amém eu estou-me a rir porque estou muito satisfeito com aquilo que disse eu já não me lembro metade do que é que disse mas aqui dentro há satisfação não sei se vocês estão muito satisfeitos mas eu estou porque acho que saiu aquilo que deveria ter saído oh eu amo uma igreja livre eu amo gente livre vocês percebessem isso eu amo gente que tem a coragem de chegar ao pé de mim e dizer assim Luís esta é a minha vida pá e isso ok nada muda continuas a ser a mesma pessoa continuas a ser importante continuas a ser amado continuas a ser o meu mano e eu continuo ao teu lado e se queres que eu que eu seja o teu ombro nem que seja só para chorar só para estar escalado só para estar no teu momento tu zene seja o que for eu estarei lá sabe porque chega chegou de anos chegou de anos em que nós não conseguimos lidar com as imperfeições dos outros porque nunca conseguimos lidar com as nossas o verdadeiro amor manifesta-se nas imperfeições e nas fraquezas e nas fragilidades anda cá que eu vou cuidar de ti eu vou-te abraçar vou-te proteger vou guardar no meu coração vou orar por ti e já sei que tu és uma pessoa que tens tendência a derrotar-te então eu vou mandando umas mensagens vá lá vamos lá tu és capaz tu és valente Deus está contigo porque eu sei que o outro tem essa fragilidade precisa de alguém que esteja por trás a encorajar pode ser uma fase pode ser o resto da vida não interessa e os outros irmãos que sabem oh o pastor tem uma fragilidade ele bebe vinho tinto então pastor está aqui um garrafão alguém percebe o que é que eu estou a dizer gente? estou aqui a tentar porque os irmãos estão em um ar tão sério tão sério mas irmãos Jesus veio para nos libertar Jesus veio para nos salvar de nós mesmos Jesus veio para curar a nossa alma ele veio para nos refrigerar nos satisfazer mas ele não veio para tirar todas as fragilidades da nossa vida isso é uma coisa que nós muitas vezes pensamos pronto Jesus vem até mim eu vou viver no céu não há doenças não há nada não há lutas não há circunstâncias não há aflições e sabemos que não foi isso que Jesus prometeu na nossa vida ai mas eu tenho esta fraqueza Deus esta fragilidade dá-me trabalho isto dá-me problemas então não te esqueças onde é que tu podes conseguir lidar com isso quando estás fraco é aí que estás forte e estás forte porque não deixaste a fraqueza prevalecer na tua vida e determinar quem tu és mas recorrestes à graça que contextualiza a tua fraqueza alguém percebe o que eu estou a dizer? então aí a tua fraqueza deixa de ser um problema passa a ser um catalisador ou um motivador para te aproximar mais de Deus mais de você e agora EM